O rei da sabedoria E foi embora meu padrinho O rei da sabedoria E meu padrinho era sabido Desde a hora que nasceu E meu padrinho era sabido Desde a hora que nasceu Mas porque ele trouxe um dom Que Jesus Cristo lhe deu Porque ele trouxe um dom Que Jesus Cristo lhe deu E o dom que Jesus lhe deu É ser membro da religião O dom que Jesus lhe deu É ser membro da religião E de pregar sua doutrina A todo povo cristão Se vocês acham que meu padrinho merece Dê uma salva de palmas pra ele Eita meu padrinho Eita meu padrinho sincero Que bom O Senhor ter me ajudado Me ajude sempre A mente e a minha fé cada vez mais E me dê mais inteligência E mais sabedoria Eu te amo meu padrinho de coração Eu te amo Eu te amo É por isso que eu digo assim E meu padrinho Quantas saudades O Senhor deixou entre nós Meu padrinho Quantas saudades O Senhor deixou entre nós E onde vive em nossa luta Dê mais força na minha voz E onde vive em nossa luta Dê mais força na minha voz E onde vive em nossa luta Dê mais força na minha voz E onde vive em nossa luta E onde vive em nossa luta Dê mais força na minha voz E tantos conselhos Que o nosso padrinho teu A todos seus amores E tantos conselhos Porque meu padrinho teu A todos seus amores E onde vive em nossa luta Dê mais força na minha voz E onde vive em nossa luta Dê mais força na minha voz E muita gente não acreditava Nas palavras do mensageiro Muita gente não acreditava Nas palavras do mensageiro E ele mudou E o que ele mudou Se foi para o ferro Mas se ele está no meio de nós E o que ele mudou Se foi para o céu Mas se ele está no meio de nós E meu padrinho, quantas saudades o Senhor deixou entre nós O meu padrinho, quantas saudades o Senhor deixou entre nós E hoje vive em nossa luta, temos força na minha voz E hoje vive em nossa luta, temos força na minha voz Mais uma salva de palmas